Quem sabe respirar o ar dos meus escritos? Sabe que é um ar da altitude, um ar forte. É preciso ser feito para ele, senão o perigo de se resfriar é grande. O gelo está perto, a solidão é descomunal. Mas com que tranquilidade estão todas as coisas à luz? Com que liberdade se respira quando se sente abaixo de si?